Olá, vocês estão ligados com Rosinha Bola Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou ensinar para vocês o que fazer para que nossa rosa do deserto fique com o caldex cada vez maior, bem gigante mesmo. Então vamos lá. O que nós devemos fazer quando nós queremos que o nosso caldex fique cada período mais gordinho? Então, a cada três meses ou então a cada floração, terminou a floração da nossa rosa do deserto, o que devemos fazer? Devemos podar e em seguida colocar o fertilizante natural com pó de café, aquele que já ensinei para vocês. Vou deixar aí o link para vocês darem uma olhadinha. Então, devo colocar esse fertilizante a cada oito dias por três vezes, apenas isso. Então, a cada vez que eu podo minha rosa do deserto e coloco o fertilizante, a tendência é eu ganhar mais ramificação. Cada galho desse, geralmente vai me dar de dois a três galhos quando eu podar e ele brotar novamente. E o caldex, quando a gente coloca o fertilizante, então é um NPK natural, ele vai ajudar com que o nosso caldex tenha um bom desenvolvimento. Então, a cada período que eu faço isso, a tendência é ele ir ficando mais gordinho. Então, vamos lá. Primeiro procedimento, vou podar. Vou esterilizar o nosso estilete com álcoolzinho e vou começar a podar. Onde eu vou podar? Vou podar aqui, acima da terceira gema. O que é a terceira gema? É onde estava a folhinha. Então, aqui já não tem mais folha, mas tem um lugarzinho onde elas foram arrancadas. Então, está aqui primeira, segunda, terceira. Acima dessa terceira, meio centímetro. Por que meio centímetro, Rosinha? Porque justamente é onde vai nascer os brotinhos, é abaixo desse meio centímetro. E se eu colocar o corte aqui em cima, então isso vai atrapalhar e ela vai ainda nascer mais para trás. Então, eu sempre faço acima da primeira gema meio centímetro. Da terceira gema, desculpa. Então, vamos lá. Vou cortar um pouco inclinadinho, que é justamente se cair água, então ela não vai ficar água empoçada. Depois vou colocar a canela. Um, dois, três. Não esquecendo que esses galhinhos nós podemos fazer novos pés. Ele não vai criar esse caldex tão gigante assim, mas ele vai criar um pincel de caldex também muito bonito, que depois eu vou ensinar para vocês como cuidar deles. Merrily, 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 life is but a dream. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora eu vou colocar a canela, aqui tem uma boa cicatrização e não tem a contaminação de fungos. Nossa plantinha já está podada, então daqui a três meses nós vamos ver ela linda, se Deus quiser, em nome de Jesus, toda florida. Então depois desse processo, muitas pessoas perguntam, Rosinha, mas minha planta é muito gigante, muito pesada, quando eu podar, eu tenho que deixar na sombra ou no sol, se você não mexer com a raiz dela, você pode deixar no sol que não tem nenhum problema. Agora se caso eu tivesse feito o levantamento de caldex e tivesse podado, então eu teria que deixar ela uns dias na sombra, para que ela não corresse o risco de morrer. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar dois litros do abençoado fertilizante natural com pó de café. Eu tenho que colocar esse fertilizante a cada oito dias, apenas três vezes. Depois disso pronto, só quando eu fizer outra poda novamente. Qual o horário legal para fazer isso? Ou a tardinha, como estamos fazendo agora, ou então ao amanhecer, no horário mais frio. Depois que eu fizer isso aqui, eu venho com mais dois litros de água e coloco por cima, para que o fertilizante haja bem na raiz da nossa plantinha. É isso aí, meus amores. Essa é a nossa aula de hoje. Quero agradecer a Deus e agradecer grandiosamente o carinho de cada um de vocês. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal, para que a cada dia nosso canal cresça, para que eu possa comprar equipamentos novos, para ter vídeos de qualidade para vocês. Então, meu muito obrigado e fique com Deus! O que é isso aí, meus amores.